Olá pessoal, eu sou o Thiago Mello, sou guitarrista, sou do Acre, sou acreano e eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre essa nova etapa importante que está acontecendo na minha vida, que foi ter sido a escolha da banda Buzic para ser o novo guitarrista da banda. Eu não preciso dizer que eu estou extremamente emocionado, extremamente feliz e honrado pela escolha, banda Buzic, Andria, Ivan, Zeca, muito obrigado pela oportunidade, pela confiança no meu trabalho, eu quero dizer antes de mais nada que eu vou dar o meu melhor para honrar esse compromisso, esse voto de confiança, muito obrigado mesmo, queria agradecer a todos os comentários, os meus amigos, as pessoas próximas, as novas pessoas que estão conhecendo o meu trabalho, que estão deixando comentário, muito obrigado pela força, pelas palavras, muito grato de coração, eu espero muita coisa, eu acredito que a gente vai fazer muita coisa legal juntos, estou super ansioso para ir para São Paulo, para a gente começar a trabalhar e queria agradecer a todo mundo, a minha família que me apoia, os meus parceiros, o pessoal da Tajima, o pessoal da NIG, da Meteoro, da Santo Ângelo, todos os meus parceiros, as empresas que me apoiam, muito obrigado, a Eletrônica Rale, que é a minha eterna parceira de tantos anos, todas as pessoas que me ajudam e sempre me ajudaram, muito obrigado de coração, a gente vai estar sempre junto, e é isso aí galera, basicamente é isso, eu sei que estou agradecendo demais, mas agradecer nunca é demais, Banda Buzic, muito obrigado, estou muito feliz e ansioso para chegar aí, muito honrado, tantos guitarristas maravilhosos aí, que fizeram a audição, inclusive eu conheço alguns, admiro demais o trabalho, só em ter sido indicado, só em ter sido uma das pessoas escolhidas, eu já fiquei extremamente feliz e honrado, ser o escolhido então, para mim, é uma alegria que não dá para descrever, então, sem mais, é isso, a gente se vê em breve, muito obrigado, fique com Deus! Tchau!